Quando o galo canta é dia, verro a pena da madrugada Para cantar cotovia a canção da alvorada Faz acordar minha amada com os olhos cor do mar Deus a minha alegria eu nasci para tremar Quando sou o meu roxo e nós nos copos a xilear Os olhos do meu amor são alegres a virar Ou se o galo cantar lá dentro do galinheiro Nunca se meu amor enquanto eu estiver solteiro Quando o galo canta é dia, verro a pena da madrugada Para cantar cotovia a canção da alvorada Faz acordar minha amada com os olhos cor do mar Deus a minha alegria eu nasci para te amar Quando sou o meu roxo e nós nos copos a xilear Os olhos do meu amor são alegres a virar Ou se o galo cantar lá dentro do galinheiro Não caso meu amor enquanto Deus estiver solteiro